Alessandra Jovem Tomei o spray da mão do bichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E é pra fazer amor e não amar ninguém E é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o caco Mas veio o caminhão do lixo e me levou Tomei o spray da mão do bichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela cair Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E é pra fazer amor e não amar ninguém E é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem E é pra fazer amor e não amar ninguém E é pra fazer amor e não amar ninguém E não amar ninguém E é pra fazer amor e não amar ninguém E é pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se o boteco bem E é pra fazer amor e não amar ninguém Fantástico Obrigado.